Vou caminhando O canto triste de um galo ao longe Lá nas quebradas o espigão E neste vale em meio às flores Só tenho espinhos no coração Misteriosa dor da saudade Estranho mundo de ilusão Nunca esperava que a amizade Se transformasse numa paixão Quanta beleza e poesia Mas o que faço neste lugar Que vale a vida se aqui não tenho O doce enlevo do teu olhar Se estivesse aqui comigo Oh companheira que Deus me deu Eu choraria de alegria E o mundo inteiro seria meu Misteriosa dor da saudade Estranho mundo de ilusão Nunca esperava que a amizade Se transformasse numa paixão Eu quero que a amizade 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 Eu quero que a amizade